Olá, como vai? Bom dia. Minas Gerais registrou nesta quarta-feira um novo recorde de mortes em decorrência do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, o Estado confirmou 170 vidas perdidas para a Covid-19. Com isso, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, subiu para 3.783 os óbitos desde o início da pandemia, em março. Tem mais na edição de hoje. Patos de Minas já gastou mais de 6 milhões e meio de reais no enfrentamento à pandemia. Profissionais de educação física sofrem duas vertentes, fechamento das academias e exercício irregular da profissão. E tem futebol. Com 6 pontos somados nas duas primeiras rodadas, Raposa recupera pontuação perdida com punição da FI. No ar, os 30 minutos desta quarta-feira. Música Profissionais de educação física estão com dois problemas. O primeiro é o fechamento das academias. O segundo é que tem percebido o crescimento de exercício ilegal da profissão. Com as academias fechadas há mais de 5 meses, a Daniela, que já trabalhava como personal trainer, teve que concentrar em um novo jeito de trabalhar. O kit dela, que foi emprestado pela academia, é simples e ela carrega para todo lado. Só assim para conseguir sobreviver nessa fase. Sou professora de aula coletiva e trabalho também como personal. As aulas coletivas, infelizmente, por não poder aglomerar, estão inativas, né? E aí nós tivemos que nos reinventar. As academias disponibilizaram alguns materiais para a gente, que até eu utilizo hoje ainda, que as academias estão fechadas, né? Como apoio mesmo, para a gente poder trabalhar, né? O César também é outro profissional que adotou as praças da cidade para atender os alunos. Mas ele percebeu muitos personais que, na verdade, não eram professores formados. Infelizmente é muito complicado a regulamentação, ainda mais agora, né? Com as academias fechadas, estão expostos aí que ocorre muito isso. Esse profissional está em algum local, até disputando espaço, né? Em praças públicas com pessoas que não estão credenciadas. Então, ocorre sim. Para ser um personal trainer ou instrutor de academia, o profissional deve ser formado em educação física ou fisioterapia. Ele pode atuar em centros de recuperação, academias fechadas ou até ao ar livre, como aqui na Orla da Lagoa Grande, em Patos de Minas. Quem pratica esse tipo de atividade e cobra por isso, se dizendo ser profissional de educação física, mas não tem o registro do Conselho Federal de Educação Física, está praticando o exercício ilegal da profissão, o que é crime. O Fábio e a Nelma, que são instrutores em uma academia da cidade, denunciam a atividade irregular. Ultimamente a gente anda vendo uma falta de respeito imensa com a nossa profissão, porque muitas pessoas estão trabalhando como se fossem formadas, como se estivessem regulamentação, se dizendo profissionais de educação física, sendo que não são. Muitas das vezes em aulas coletivas, gerando aglomerações, só chegar aqui e ver, geralmente à tarde, que tem a maioria, e tem a mínima preocupação com a profissão. Inclusive a gente ouve deboches de uns, deboches de outros, porque existe um certo padrão de valor de hora-aula. Então isso, entre aspas, acaba se tornando uma prostituição da nossa profissão. Além do exercício ilegal da profissão, outro problema que preocupa a classe é a aglomeração de pessoas. Neste vídeo que foi enviado à nossa redação, uma aula de zumba estaria sendo realizada em frente à aula da Lagoinha em Patos de Minas. O fato teria acontecido na noite desta segunda-feira. Aula de zumba, todo mundo sem máscara, na Lagoinha. Segundo o plano Minas Consciente, adotado por Patos de Minas, as academias só podem voltar a funcionar na Onda Verde. Essa onda é a que flexibiliza serviços como academias, teatros, cinemas e clubes. Segundo o secretário adjunto de saúde de Minas Gerais, ainda não há previsão para a retomada do funcionamento integral de academias. Algumas estão abertas, mas oferecendo serviços de pilates que se enquadram na onda amarela. Em relação às academias, é muito importante destacar que as pessoas ali certamente, ou muito provavelmente, terão dificuldade de manutenção de máscaras, e é um local onde nós liberamos fluidos, liberamos suor, onde a probabilidade de risco de contágio é muito maior. Nós temos observado a ansiedade em relação a essas questões da academia, nós estamos atentos, mas neste momento e nesta versão do Minas Consciente, os municípios até que se apresentavam, as localidades que se apresentavam em melhor situação, se encontram na onda amarela. E só depois de 28 dias na atual versão é que haverá, eventualmente, evolução, então, para a onda verde. A seguir no 30 tem futebol. A gente fala sobre a vitória de virada do Cruzeiro contra o Guarani pela Série B do Campeonato Brasileiro. Confira a hora, 11h35. Vamos falar de coisa boa para os cruzeirenses? O Cruzeiro superou mais um duelo difícil pela Série B do Campeonato Brasileiro. Desta vez, o time foi até Campinas e mesmo após sair perdendo, virou para cima do Guarani. Guarani e Cruzeiro fizeram um jogo agitado no estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, São Paulo. Enquanto o time da casa propôs jogo desde o começo, buscando o ataque, a equipe mineira mostrou muito poder de reação para buscar marcar logo depois de sofrer gols, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. No fim, valeu o esforço da Raposa, que venceu a segunda seguida na Série B e zerou sua pontuação após punição sofrida pela FIFA, para, enfim, poder deixar o fundo da tabela. O resultado positivo desta terça-feira quebrou um jejum de 20 anos da Raposa, sem vitórias sobre o Bugri, em Campinas. Segundo o técnico da Raposa, as dificuldades enfrentadas na partida já eram de se esperar. Nós pegamos uma equipe que fez a final do torneio do interior, contra o Bragantino. Foi um jogo difícil, eu vi o jogo, assisti, o Bragantino teve muitas dificuldades, eles tiveram muita posse, a equipe do Guarani. É uma equipe que já está aí com o Carpini já há quase um ano, uma equipe que se conhece muito bem, já tem a forma de jogar, e eu sabia que seria um jogo muito difícil. Apesar da pressão do Guarani, o Cruzeiro soube reagir e virar o placar. E a gente tem que enaltecer o trabalho, quando a gente vê bons trabalhos, boas coisas, a gente sabia da dificuldade do jogo, e assim, acho que a gente teve momentos bons, coisas boas, coisas que precisam ser melhoradas. O intervalo de jogo é claro, muito curto, não deu para a gente poder aprimorar nada, mas o mais importante é somar os pontos, é conquistar as vitórias. O lateral esquerdo, Giovanni, também elogiou o poder de reação da Raposa, e prometeu que o time vai brigar até o final. A gente tentou marcar um pouco mais em cima, mas realmente a gente não estava conseguindo marcar pressão, e acabamos até recuando demais em alguns momentos. Mas a equipe mostrou esse poder de reação, essa força que a equipe tem, e mais uma vez venceu com um pouco de dificuldade, mas provou que vai brigar até o final. Não vai ter partida aqui, a gente vai largar na raça não, se não der na técnica, vai na vontade, e hoje foi prova disso. E a equipe está se encaixando, está entrosando, e a tendência é cada vez melhorar, e o importante é ainda mais com os resultados positivos. Com duas vitórias em dois jogos, o Cruzeiro sobe para a 17ª posição, com a pontuação zerada, mas com um saldo positivo de dois gols. Enquanto isso, o Guarani é o 19º colocado, sem conquistar pontos, e com um saldo negativo de dois gols. Domingo, o Cruzeiro enfrenta o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, às 4 horas da tarde. E duelo de alvinegros, nesta quarta, às 7h15, no Mineirão, em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro e Corinthians, se enfrentam pela segunda rodada, do Campeonato Brasileiro. Para o Galo, há chance de emplacar, o segundo triunfo. Já o Corinthians, fará a estreia na competição. No domingo passado, o Atlético ganhou de 1x0, do Flamengo. Já o Corinthians, não entrou em campo, na rodada inicial. O jogo contra o Atlético de Goiás, foi adiado, por conta da final do Campeonato Paulista. O Corinthians, tenta virar a página, da perda do título estadual, para o rival Palmeiras, e iniciar o Campeonato Brasileiro, bem e com uma possível vitória. No próximo bloco, a gente atualiza os dados, da Covid no Estado. Mais 170 mortes, foram registradas. E ainda, a Prefeitura, já gastou mais de 6 milhões de reais, no enfrentamento ao coronavírus. Confira a hora, 11h42. Minas Gerais registrou, mais 3.934 casos, de Covid-19. Ao todo, são 160.485 infectados. Foram mais 170 mortes, em 24 horas, confirmadas no Estado. Ao todo, Minas atingiu, 3.783 óbitos, por Covid. Estão em acompanhamento, internadas, ou em isolamento domiciliar, 27.745 pessoas. E mais de 128 mil, estão curadas, segundo o Boletim Estadual, desta quarta-feira. A Vigilância em Saúde, de Patos de Minas, registrou ontem, mais 14 casos, de Covid-19. Ao todo, já são, 1.494 infectados. Ainda, segundo o Boletim Epidemiológico, 204 pessoas, seguem recuperando em casa. O número de óbitos, permanece em 29, e mais 13 pacientes, estão curados, totalizando, 1.227 pessoas tratadas. Patos de Minas, já gastou quase, 6,5 milhões de reais, para o enfrentamento, da Covid-19. E ainda assim, enfrenta dificuldades, com a falta de leitos de UTI, e efetivação, de nove leitos, no hospital de campanha. No primeiro balanço, de gastos, foi informado, que tinham sido investidos, pela Secretaria de Saúde, de Patos de Minas, 4.775.007,09 reais. Já na segunda apresentação de gastos, o Secretário de Saúde Municipal, informou que já são, 6.398.000 reais gastos, ou seja, apenas 1.623.000 reais a mais, em meio a casos confirmados, e de óbitos crescentes, em Patos de Minas. Olha, até o momento, já foi empenhado, ou seja, já foi adquirido equipamentos, medicamentos, insumos, EPIs, e, inclusive, gastos com exames, e tratamento de pessoas, com a montagem do hospital, de campanha, com a montagem do centro, enfrentamento à Covid, junto à UPA, com fiscalização, com ações, da vigilância epidemiológica, da vigilância de saúde, também com ações, do sistema básico de saúde, das unidades básicas de saúde, da assistência básica. Então, foram investidos, aqui, relativamente à Covid, cerca de 6 milhões e 398 mil reais. Da União, foi recebido cerca de 4 milhões de reais, que se juntou a 7 milhões de repasses do Ministério Público e da Câmara Municipal. O caixa para enfrentamento da doença é de 11 milhões de reais. Vale lembrar que, pelo programa federativo de enfrentamento ao coronavírus, o município receberá da União, até setembro, o valor total de 16 milhões e 800 mil reais, entre as parcelas, sendo que a primeira já foi depositada para o Executivo, em 9 de junho. Nós tivemos, em recurso, repassado pela União, pela Câmara Municipal, pelo Ministério Público Federal, inclusive, recurso do município, cerca de 11 milhões de reais, que esse é o nosso caixa geral. Da União, até agora, nós recebemos, nessa última emenda, cerca de 4 milhões e pouco. Parte do dinheiro investido foi para o Hospital de Campanha, que ainda vive o impasse de ativação dos leitos de UTI. Mas, segundo Carlos Rezende, os locais destinados para pacientes em estado grave, na unidade hospitalar, deve funcionar em 10 dias. Esse tratando de estrutura hospitalar, foi bem recente a disponibilização dos respiradores pelo Estado. Até então, não tínhamos a previsão de leitos de UTI no Hospital de Campanha, mas sim leitos de estabilização, para manter o paciente, se necessário, for entubado. O leito de UTI é mais complexo, então, com isso, nós tivemos que adquirir alguns acessórios, e também medicamentos específicos, uma vez que o tratamento é intensivo, e a contratação de recursos humanos, que inclusive fizemos um chamamento, que durante essa semana nós encerraremos esse chamamento para a contratação dos profissionais para o Hospital de Campanha, que irão trabalhar na UTI. O secretário cobra do Estado o valor de repasse de ressarcimento por diária de cada paciente internado. As diárias dos pacientes forem internados no Hospital de Campanha, haverá um ressarcimento pelo Ministério da Saúde. Do Estado, ainda nós não recebemos nenhum ressarcimento pelas diárias. Vale lembrar que os leitos clínicos estão cadastrados no Ministério da Saúde, e que há um valor de diária, que é repassado, conforme a ocupação de leitos, que vale lembrar, inclusive, que não é suficiente para cobrir as despesas, tanto que o próprio Ministério da Saúde nos enviou recursos para manutenção e para custeio dos leitos que estão sendo disponibilizados à população. E agora é hora de falar de cuidados com a saúde. E quem entende bem do assunto é a Clínica e Laboratório Mais Exames. Na Iara, a Clínica e Laboratório, Vem Mais Exames vem cada vez mais buscando novos profissionais e se tornando mais completa para atender a população. Bom dia! Bom dia! Sim, nós sempre estamos buscando a melhoria na qualidade do atendimento, buscando a excelência no atendimento dos nossos pacientes. E a Clínica e Laboratório Mais Exames vem com o atendimento do ortopedista, para trazer a qualidade de vida ao paciente, passear, brincar com os filhos, porque tratamento de artrite, artrose, osteoporose, tudo isso o doutor Gustavo trata lá na clínica. E a consulta com ele é R$ 120,00, um preço bem acessível à população para estar cuidando da saúde. E também estamos com o nosso pacote do check-up, 15 exames laboratoriais, mais a consulta com o clínico por R$ 150,00. Exames de glicemia, colesterol, exames do fígado, ureia, creatinina, hemograma completo. Um check-up completo para o paciente dar mais exames. Qual o endereço, o telefone, para o pessoal marcar logo aí sua consulta? É na rua Agenor Maciel 153, em frente ao Mercado Municipal, no 3814-1616, ou no 9862-1616. Mais exames, mais pela vida. Isso aí, Nayara, muito obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem. Na sequência, a gente fala sobre alimentação. Você sabe a diferença entre vegetarianismo e veganismo? O 30 volta já já. Confira a hora, 11h51. A Faculdade Finon de Patos de Minas informa que estão abertas as inscrições para o vestibular do segundo semestre. Os interessados em ingressar no Ensino Superior de Qualidade poderão fazer as provas online e em casa com segurança, usando computador, tablet e até mesmo telefone celular. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.finon.edu.br Os cursos presenciais oferecidos são Direito, que tem nota 4 pelo MEC, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e Engenharia de Produção. A Finon oferece também os cursos semipresenciais de Estética e Cosmética, Educação Física, Pedagogia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Além de mais de 40 cursos à distância em parceria com o Unisantana N.A. Entre eles, Tecnólogo em Ciência dos Dados e Inteligência Artificial. Para mais informações, acesse o site www.finon.edu.br As redes sociais, arroba Finon Patos ou entre em contato pelo telefone 3823-3933 e também pelo WhatsApp 99342-1966. Se solidarizando com a situação de muitas famílias nesse período de pandemia, a Catedral de Santo Antônio está arrecadando alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e roupas para doar a famílias necessitadas. A Neuza Moreira é que é integrante do movimento paroquial está aqui com a gente. A solidariedade pode mudar a vida de muitos, não é mesmo, dona Neuza? Bom dia. Bom dia, Isis. Bom dia, telespectador. É com muita alegria que a gente faz esse movimento, vai fazer esse movimento acontecer. E para isso, nós nos unimos através, virtualmente, com um grupo das pastorais e também dos movimentos da Catedral de Santo Antônio, apoiado pelo nosso administrador, para fazermos uma campanha de alimentos não perecíveis, material de higiene e também roupas para doar para as famílias carentes, as famílias que estão passando dificuldades através desse momento que estamos vivendo, dessa pandemia. E as famílias, muitas vezes, não passavam por esse momento, mas muitos perderam o emprego, perderam as famílias das escolas, perderam aquela merenda onde os meninos ficavam o tempo todo. E são muitas e muitas famílias que estão passando essa necessidade nesse momento. Por isso, nós estamos arrecadando esse material para ajudar mesmo, para formarmos essas cestas básicas de necessidades essenciais para esse momento. E são muitas as famílias. Para vocês terem ideia, nós vamos ver se ajudamos outras famílias. nós temos 400 famílias cadastradas nas pessoas que já pegam pão toda terça-feira e com essa pandemia diminuiu muito as doações também de pão. E nós vamos priorizar, não são essas famílias, vamos priorizar todas as famílias que porventura cadastrarem conosco e necessitam. Então, nós não sabemos quantas famílias vamos e quantas cestas também vamos arrecadar. Para isso, nós estamos na Catedral de Santo Antônio, nós estamos arrecadando os alimentos não perecíveis e também o de higiene e, como eu já disse para vocês, as roupas. Estamos arrecadando no escritório paroquial mesmo, que é ao lado da Catedral de Santo Antônio e nos postos de arrecadação que são que são na Cadol, na Doutor Marcolino, na Água Viva, na Paulinho Aviamentos e também tem as carrocerias nas carrocerias na JK. Mais importante é o pessoal procurar. as pessoas saberem esses pontos. Além disso, vai ter um drive-thru que será no dia 22 agora de agosto, de frente mesmo ali àquele pátio da Catedral, aquele largo ali da Catedral. A gente fala de pracinha ali, mas a pessoa entra por um lado, entrando ali pelo lado da General Osório, perto da General Osório, e sai na avenida do lado de lá. Então, não tem medo, vão ter pessoas de luvas, máscaras, todo mundo com muito cuidado para que nada possa acontecer. E, pelo contrário, a nossa campanha tenha um retorno muito grande, porque sabemos que Patos de Minas é considerada uma das cidades mais solidárias para esse tipo de ação. Então, contamos com vocês que nos ouvem, não deixem de doar. Lá no posto da Catedral, eu sei que já começou a chegar muitos alimentos. E também sabemos que as pessoas muitas vezes deixam para a última hora, mas estamos aguardando a sua doação, porque queremos fazer muitas e muitas cestas. Isso aí, muito obrigada pela participação. Nós é que agradecemos muitíssimo, Isis, a você e ao programa, a Ludmilla, que nos cedeu esse espaço. Um grande abraço a todos. Pessoal, estima-se que há 4% da população brasileira, cerca de 7,6 milhões de pessoas seja de vegetarianos, muitos deles veganos. Mas você sabe a diferença entre os dois? Confira na reportagem. Desde pequena, que a modelo e digital influenciar Roberta não é muito fã de carne. Comia frango desfiado, comia carne moída, comia a carne e o frango em salgados, por exemplo, você vai lanchar de vez em quando um pastel ou um salgado, agora o pedaço em si eu já não comia, desde sempre, que eu me conheço por gente. A Roberta faz parte de uma pesquisa do Ibope encomendada pela Sociedade Vegetariana Brasileira, que apontou que 14% dos brasileiros dizem não comer nenhum tipo de carne, mas Roberta ainda consome alguns alimentos derivados da proteína animal. É que ela aderiu ao ovo-lacto-vegetarianismo. Eu como ovo e leite, mas eu não como nenhum tipo de carne animal. Os veganos, eles não comem ovo, nem leite, nem nada que venha de origem animal. Tirar a carne do cardápio mudou a vida da jovem. Eu senti assim, que eu estou mais limpa, sabe, uma alimentação mais pura, uma alimentação limpa. Mas, o que são esses montes de nomes que são dados às pessoas que restringem a alimentação? Esse nutricionista explica que dentro da alimentação vegetariana existem quatro núcleos. O vegetarianismo, ele é dividido em quatro classes, que é o ovo-lacto-vegetariano, o lacto-vegetariano, o vegetarianismo estrito e o veganismo. No caso, o ovo-lacto-vegetariano, a pessoa não consome carne, mas consome ovo e leite. O lacto-vegetariano, a pessoa não consome carne e não consome ovo, mas consome o leite. O vegetarianismo estrito, que não consome esses três alimentos, o ovo, o leite e a carne. E o veganismo, que a pessoa, além de não consumir carne, leite e ovos, e não consome derivado de animais. A matéria completa você confere hoje, a partir das sete horas da noite, no NTV News. Hoje também, às dezoito horas, tem o programa Espaço Feminino com a Ludmilla Bahia e com o Matheus Borges. Vocês não podem perder, porque, como sempre, o programa está bastante interessante e imperdível. Mais notícias no nosso portal Patos Já. E agora com o Gui Boaventura, que já está aqui ao meu lado. Muito boa tarde, Gui. Como vai você? Olá, Isis. Boa tarde. Bem, e você? Tudo bem. Graças a Deus. Mais um dia combinadinhos, né, Gui? Eu acho que a gente está meio que mandando mensagem. Preto e branco. Preto e branco. Depende de mim, eu só uso preto, né? Mas minha mãe tem hora que ela me chama até um pouquinho de atenção de tanta roupa preta que eu uso. Mas eu também gosto. Eu também gosto muito de roupa preta. Gente, que elegante, né, Gui? Com roupa preta. Dizem que é chique, né? É, emagrece. Não é chique, é luxo. É luxo? Preto é luxo? É luxo. Ai, que bom, porque eu gosto do preto. Mas, enfim, vegetariano. Ai, eu não sou nenhum dos dois. Eu sou onça purinha. Eu só como carne. Eu falo assim, ah, eu comigo não tenho desse negócio. Eu sou um cara desprovido de qualquer qualquer preconceito em relação à alimentação. Mas isso é uma coisa interessante. A matéria ficou bem interessante, explicativa, né? Sim, claro. Muita gente ainda não sabe. Eu mesma não sabia da diferença, né? Eu ainda não sei. Vegetarianismo e veganismo. Eu ainda não sei. É, eu quero assistir a matéria hoje mais tarde também pra eu ficar sabendo. dessa diferença aí. Pois é, eu... Aliás, você gosta de carne. Eu gosto muito. Mas pode ser acompanhado aí de... Saladinha, né? De coisa verde, de massa, de coisa, mas eu sou glutão. E gosto de muita carne. Pois é. Dito isso, tem algum assunto aí pra gente falar? Gui, Gui, ontem você me passou aí uma sugestão de matéria e até foi feita, creio que vai passar no seu jornal, a respeito dos profissionais da educação física, né? Que a gente até mostrou anteriormente, dessas dificuldades que eles estão tendo e também daquele outro probleminha, né? De pessoas não capacitadas que estão atuando na profissão. Isso é uma falta de respeito para com as pessoas, né? Com os clientes e também para com aqueles que estudaram, que se dedicam há anos, né? à profissão, à educação física, ao cuidado para com a saúde das pessoas. É, eu não diria só isso, eu acho que o princípio básico disso é o da legalidade, porque a regra diz, a lei diz, que é principalmente na área da saúde, quem não tem uma formação não pode atuar, sabe? Então, se não pode, pode até ter alguém que seja contra isso, mas não pode desobedecer. Nós temos que ser, se nós queremos ser democráticos, se queremos morar num país livre, né? Um país justo. Como nós apregoamos, eu acho que justo é um negócio só para Deus, sabe? Não, não, é verdade. Não vai misturar, não? Eu acho que Deus é o justo, o ser humano não consegue ser assim. Pode tentar se aproximar, pode tentar se aperfeiçoar, mas na verdade, justo é Deus. Agora, se a gente quer morar num país livre, nós temos que obedecer as leis, porque é isso que nos dá liberdade. Pode até ter uma lei que seja ruim, viu, Isis? Mas, enquanto ela vigorar, nós temos que obedecer essa lei. E é um princípio básico, né? Depois disso, nós temos que mudar. Muda a lei, aí muda-se o comportamento também, mas enquanto tiver a lei, tem que se seguir pela lei, porque senão aí vira anarquia e o negócio complica. E depois não adianta reclamar, né, Gui? Quando o negócio anda lá, tem crítico, tem corrupção envolvida aí, não adianta, né? Boa, então? É isso aí. Bora lá. Um abraço para você. Outro, até amanhã. Até amanhã. Tchau.